. 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 Dessa árvore aqui Estava bem ali assim Hoje está a época de De vaza né Já estava voltando a encher os rios Mas eu vou mostrar para vocês como secou aqui Tá bom? Acompanhe a gente aí no canal Se inscreve Compartilha pô Não é? Não é legal? Acompanhe aí no canal Então Olha só aqui A água da outra vez Estava bem aqui assim E agora está Bem seco aqui Nós estamos no meio de De janeiro né Final já de janeiro Tudo isso daqui estava Cheio Então olha lá Embaixo ali Onde eles colocam as embarcações deles No vídeo Que eu tenho aí Da outra vez Que nós viemos aqui A gente parou bem aqui assim Então aquele flutuante dele lá Fica bem aqui Dá uns Uns sete metros aí de altura Eu acho Sei lá Quatro metros de altura Quatro metros de altura E Essa comunidade aqui Ela é bem próxima da cidade de Oriximina A gente vem por ali E quando está cheio Os barcos Eles pegam esse atalho aqui E passam bem aqui assim Na frente aqui Para Para ir para o resto das comunidades Para ir que tem aí Para Para dentro aí Da nossa Amazônia Entendeu E é isso pessoal Com a nossa Amazônia linda né Estão gostando aí Compartilha Curte aí o nosso canal Genta Vares Embarcações na Amazônia Mas também Nós estamos aqui Nas filmagens Da natureza Amazônica Olha só que legal É uma família do meu amigo Ivo né Eles tem essa propriedade aqui E a gente gosta de vir por aqui Para filmar Daqui a pouco Eu acho que nós vamos ali Colocar uma malhadeira Ver se a gente pega aí um Uns peixes aí Para a gente Almoçar Nós estamos num domingo De sol quente aqui Tá bom? Nós estamos aqui ó Aqui é o povo Como ia falando no canal anterior Os barcos vêm lá de Oriximirá É para lá né A cidade fica para ali E aí eles passam aqui Mas só quando o rio está cheio Quando o rio está seco Aqui não dá para passar não E agora nós vamos ali Colocar uma malhadeira Aqui o nosso amigo Ivo Aqui a esposa dele E aqui é o nosso pescador Esse aí é o pescador E aí nós vamos colocar uma malhadeira ali Para ver se pega o peixe do almoço Porque se não tiver peixe aqui no interior Aqui a gente não come E nós que nós somos do interior Que legal Interior do Pará E aí Caminhada boa 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 O que você vai colocar aqui? Coloca aqui o beirão. Aqui? Não. Do lado de lá. Su? Toma aqui. E aqui? Quatro. Quatro? Estou faltando para nós achar. Vou matar a malhadeira aqui agora. Para pegar o nosso almoço aí. Valeu! Valeu canal! Obrigado! Esse cheiro forte aí que tu diz é cheiro de... É do boto, é? É. É do boto. Eles são pitiu assim, é? Posso jogar aí? É forte. É do boto. É do boto. É do boto. É do boto. Ele rasga a boca. Se ele pegar, se tiver dificuldade, ele rasga. Deixa um buraco. Ricanal dentro do boto. Aquece? Ele só pode tirar. O que é? É do boto. Só o boto que não mexe. Tá falando do boto. E aí... É do boto. É um boto pequeno. Tu coxei não mexe na malhadeira, não é? Vai colocar bem naquela ponta ali? É. Eu acho que ia pegar para a ponta. O primeiro peixe já caiu. Já caiu? Já caiu. Ela está até rasgada. Ela tem quantos netos para deixar? Pera aí, deixa eu tirar aqui o... Ainda dava de botar a mão em cima. Colocamos a malhadeira de lá para cá. Vamos ver se a gente pega o nosso glorioso almoço. Hoje nós fomos pescar aqui. Tirar a malhadeira. Deu bastante piranha aí. E alguns... Depois eu filmo para aí. E aí a gente vai voltar mais tarde aí para ver se pegou alguns pacus aí. E dois jacarás. Quatro piranhas e dois jacarás. Beleza? Inscreve aí no canal aí. Obrigado. Aqui os jacarás que nós pegamos. Pegou acarás. Pegou acarás aí. Esse é o macho e esse daqui é a fêmea. E é. É porque esse aqui tem uma pintinha preta que é macho, diz ele. E aquele ali que não tem é fêmea. E o resto é as piranhas. Cadê as piranhas? Deixa eu deixar aqui acarás. Cuidado que não vai aparecer no vídeo aí. Aparecendo aí um vídeo cacetado aqui ó. Olha aqui as piranhas. Essas são as piranhas que a gente pegou na malhadeira aí. A preta é a piranha preta e essa daqui é a piranha caju. Essa daqui é a piranha caju fêmea. Ah é? Essa daqui é a fêmea e fêmea e a macho. Esse daí já está atorado a cabeça dela aí. A macho é essa daqui ó. A macho é essa daqui ó. Ih rapaz. A macho é essa daqui a macho. Beleza. Valeu. Pelo menos se não pegar um peixe de primeira linha a gente vai ter que comer esse daqui. Olha os nossos peixes que a gente pescou ali ó. Já vai para a inteira aqui do nosso almoço aqui. Olha aí ó. Está só o ouro aí ó. Piranhazinha assada que tem o carazinho aqui ó. vai para cá? Vá para a inteira aqui ó. O que você diz? não pode chamar nome senão o youtube vai vai bloquear vai tirar do ar meu canal não pode chamar nome é sério vamos ali de novo buscar a nossa malhadeira lá pela segunda vez hoje para ver se a gente pega nosso peixe para janta a gente precisa jantar peixe já tem que tirar o espinho e o solzão hoje está de rachar a cabeça das moleiras pessoal legal vamos ali de novo ali na malhadeira tirar mais peixe de novo aí vamos ver se dessa vez a gente dá mais sorte pegar um pouquinho ali deu para dar uma almoçadinha ali legal tá ligado aí que tem peixe na área que tem muito ali na gerela tem mais peixe que daqui porque ela só é essa uma mapará é gostoso frito ele é muito pitiu mapará assado mas é bom comer com farinha vamos ver ali na nossa malhadeira se vai pegar peixe vamos recolher aqui olha já mais um aqui ó olha 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 hoje tá dando bom aqui a molhadeira ó olha a cará aquele ali é um caroo açu esse aqui é um cará roxo cará roxo o nome disso olha aí ó cará roi cará roi roi né Tem que ter na mão Esse aqui é É, esse aqui que eu tenho na mão Tem que ter muito cuidado Que esse daqui, desse cara É roxo aqui Ele é Não Vamos recolher aqui Opa, olha o Pacuzinho Paco é bom Paco Paco, cara Tá dando bom aqui A nossa segunda Nossa vistoria Não, não joga fora não É rapaz Jogar pra lá O Pacuzinho é pra cá Puxando nossa Moradeirinha Tio Jean Tio Jean Vamos lá na Jerela Tio Jean Pra onde? Tem muita sauna E Paquiche Um bocado de peixe Não, não vamos chegar agora Opa, opa, opa Mais um Pacuzinho É muito pequenininho esse aí Tem que soltar esse Não, solta, solta Solta que é pra chamar o grande Solta esse pequenininho aí Olha aqui o tamanho do outro Não, solta esse pequenininho Ele não presta nem Ele pegou de novo Ele vai cair não Olha aí Essa daqui é um peteleco Ele é bomba comigo Olha aí Tira uma foto dele aqui Caradisco Segura ele assim pra mim Tirar uma foto dele aí Esse aqui é o famoso Caradisco Bonito ele Tem, tem mais deles Se o senhor ver Se vai ser ruim Vai tirar Puxando pela cabeça dele Não dá Vai ter que rasgar a manhadeira Coloca aí Não porão da cama Piranha tinha Olha ruim Ele cai pra água Olha Olha Já arrebentou o beiço O beiço da bicha já Mas olha Ele dá morte Puxa Vem aqui Botar o teu dedo Na boca dela então Olha Como é porrada Piranha preta Olha Não é piranha preta Não é piranha cajunando Deixa ela pegar na entrada Olha Tira 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 Tira